O que você faria se soubesse que em seis meses, um cometa mortal vai colidir com a Terra? No filme Não Olhe Para Cima, dois astrônomos que são vividos pelo Leonardo DiCaprio e pela Jennifer Lawrence vão até programas de TV para tentar alertar a humanidade sobre esse perigo que se aproxima, só que as pessoas parecem não se importar muito com isso. Lá no site da TV Cultura, você confere um post com mais informações sobre essa produção. Acessa lá!